Música Por que não posso mais sofrer? Chega de saudade A realidade que semelha nova, pas nova Bela sua tristeza, melancolia Que não sai, não sai, não sai Música Que coisa linda, que coisa louca Pois é menos pedinhos a nadar no mar Do que os pedinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços sem descer Milhos de abraços Aprentadas sim, caladas sim, caladas sim Abraços e beijinhos e cariños sempre sim Que é pra acabar com este negocio De você viver sem mim Vai minha tristeza Diz a ela que semelha não pode ser Diz-lhe numa prece Que lhe regresse Por que não posso mais sofrer? Chega de saudade A realidade que semelha nova, pas nova, belé Essa sua tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai, não sai Dentro dos meus braços Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços são descer Milhos de abraços Aprentadas sim, caladas sim, caladas sim Abraços e beijinhos e cariños sempre sim Que pra acabar com este negocio De você viver sem mim Não quero mais este negocio Viver sem mim Não quero mais este negocio Viver sem mim